A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, moleque E aí, irmão E aí, moleque 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 E aí E aí, moleque E aí, moleque E aí E aí E aí E aí E aí, e aí 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 Obrigado. 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 Boa! Boa! E você! Saiu! Bora agora! Virou! Virou mesmo! Virou mesmo! Bora agora! Obrigado! 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 Abre o quê? Chamem mais de pôrmento? Não! Obrigado. Bora. Bora. Boa, boa, boa. Marcos. Isso, isso. Boa. 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 Eita! Aplausos Bora! A marca Aplausos 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 Bora! Aplausos 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 Cara, esses caras não existem não Cara, esses caras não existem 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 Bate novas paradas e morre no sábado. E respostos. Não joga ali, né? Se guarda. Não, não, não. E aí, mulher, vai estar lá. E aí, mulher! E aí, mulher? 30 Ah, tá aí, vem! Bora, amor! 34 34 Esqueceu não, vim Esqueceu Esqueceu não Olha, Gordão! Bora, Gordão! Bora, Gordão! Bora, Gordão! Isso! É isso aí, seu... É isso, Gordão! Tá bom dia, papai! Tá criado, tenteiro! Hoje que tu saiu de você, Gordão! Bora, Marat! Bora, Marat! É isso aí! É isso aí! Isso aí é a tranquilidade! Isso aí é a tranquilidade! Isso aí é a tranquilidade! Não, não, não! É isso aí, né? É isso aí! É isso aí! o que foi bom? Obrigado. E sete ele temido. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. E aí, pai? E aí, pai? Olha, seu bolo. Bora, bolo. Bora, moleque. Papricha, mano. Quatro mil e ninguém segue. O jogador não vai dar o trabalho. Ele vai dar o trabalho! Vá, joga, mano! O jogador não vai dar o trabalho. Existe? Tem outro aí! Tem outro, mano! Já não vi os dias que estamos jogando. Já não vi os dias que estamos jogando no Lodge. Não. É, tudo deve ser feito a dois só mano. Não tem shot, mano. Eu vim dizer que é que ele é o Lodge. Ele não mira as boas. Esse Lodge não existe, não é? Não sei. As classeiras faziam medo, ele jogando. Ele chegou, um jogador que chegou a dar ponto no torneio. 15 pontos existem, está todo jogador. Isso que ele era uma marca. É, ele nem mirava as boas. Eu queria com o cara na bola. E com as boas também. Ah, não me entendo! É isso! Bora, gol! É isso aí, moleque! Eu vou te pôr! Eu vou te pôr! 27. Só joga assim! Deixa eu vir pra essa cama, meu amigo. Não posso falar e vai pra casa. Vamos fazer! Vamos fazer, meu amigo! A beleza é dele! Isso é dele! Meu amigo, que falou o Deus do cara. Eu quero igreja essa semana. Vamos fazer! Vamos fazer! Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que acontece com ele? Acabou? Bora, gol! Bora, Gustavo! Vem de marido, senhor. Ei, bora! Dois, né? Vamos fazer, tem aí... Cai, cai, ele é marcado e é de garrafa. É tipo... O que está com a água? O que está com a água? Não, eu não... Não, eu não não. Vamos tomar água, vai vindo. Vamos tomar água... Vai passar a água? É isso aí? É isso aí, cara. Esse buracá tem que ir. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Não tem treino? Não tem treino? Não treino não. Ele não faz nada da vida. É milionário. Fica só em casa que ele tá jogando em cima. É, não é mais não. Não é. Não é preocupação que ele tá aí, não? Tchau aí. Arreia, amado! Essa barra... Vai se chutar! É uma marca! Tá bom, tá bom Tá bom Acabou, né Quem ganhou? Acabou Ih, tô com os quatro cúst greens ainda chegando agora Com quem? Com quem? A dona de squad já! Então, vai que salva em casa! Vai se solteir ainda? Bicho de uma areia do seu mundo! Vê que esse programa fez! Bicho na esquerda! Aê, homem! Aê, tá bom! Ih, homem! Aê, sozinho essa defesa! Demil! Atenção, Demil! Bicho! Atenção, Demil! Qual cara tem nome, hein? Dado! Viva! Bora! 35! Viva! 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 Aí! Bora! Bora! Você tem um cara, por isso que eu só tinha uma escuridinha na escuridinha, esse é um cara, não passa, não vai com cinco, não vai com cinco, não vai com cinco. Não vai com cinco, não vai com cinco. Na mesa de três, mas não vai com cinco, não vai com cinco. Você tem um cara, bora, 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 bora. A fita que jogou, bora, 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 bora. Não tem ideia, né? Obrigado. 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 O homem também é o terceiro semifinalista. Vou desligar que daqui a pouco a gente recomeça, ok? Um abraço.